Com base em individualidades, novamente o Flamengo conseguiu vencer no Campeonato Carioca. 3x1, vitória em cima do Boa Vista, mas um adversário modesto, até bem colocado em relação a outros, como o próprio Botafogo, dentro do grupo, o Flamengo garantiu a classificação já antecipada para a fase semifinal da Taça Guanabara. O que chama a atenção é que essa mudança radical na escalação feita pela Belbraga a cada jogo aponta numa situação em que o Flamengo teve um time dito principal, o time B para C, que foi o time do empate com o Resente, muito desfigurado, com muitos jogadores, alguns até que pouco deverão jogar nessa temporada, exceto mais adiante, em situações mais extremas, de necessidade mesmo. E essa equipe que ficou mais parecendo um time B, mas um time B que tem duas contratações pesadas, o Arrascaeta e o Gabriel, o Gabigol, por exemplo. E tem o Everton Ribeiro saindo no banco, tem o Vitinho começando, essa é a grande questão. Como o Abel vai definir o time principal e como esses jogadores vão compor? Alguns ficarão de fora, evidentemente, mas é importante que o técnico, independentemente de ter duas escalações que vão se revezando a cada rodada, a cada partida, que o técnico tenha um time. Qual é o time da Libertadores? O Flamengo joga pela Copa Libertadores no começo de março, na terça-feira de carnaval, ou seja, falta um pouco mais de um mês para essa partida, algo em torno de 36 dias, 37 dias, aliás, 35 dias para que esse jogo aconteça na altitude em Ururo contra o São José. Um jogo até que pede uma escalação mais, digamos, específica com jogadores que fisicamente têm uma possibilidade maior de adaptação aos cerca de 4 mil metros de altitude da cidade boliviana. Então, qual é o time principal? De que maneira ele se comportará? Você tem uma espinha dorsal ali de 11 titulares, uma ou outra dúvida? E aqueles que entram? Quais são esses jogadores? Acho que o mais importante do que ter dois times é ter primeiro um time. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam se apoiando, e ele mesmo, Abel Braga, se apoiou nisso, no que aconteceu com o Palmeiras. É bem diferente do que está ocorrendo agora. Vamos recapitular o que houve em 2018 com o Palmeiras, quando o Escolares chegou ao clube. Prioridade, Libertadores e Copa do Brasil. Os dois mata-mata. O Palmeiras estava, naquele momento, longe do São Paulo, que liderava o Campeonato Brasileiro. Não sonhava com o título brasileiro, não o priorizava. O Felipão definiu o time titular para essas competições de mata-mata. E montou o time B, um time alternativo, para jogar o brasileiro muito leve, muito tranquilo, porque não era prioridade. Enquanto o time sobrevivesse na Libertadores, e principalmente também na Copa do Brasil, o brasileiro, com uma colocação ruim, não traria problemas para o técnico, até porque o entendimento era de que ele não colocou o time naquela má situação na Série A. Isso aconteceu com o Roger, que colocou o time muito bem na Copa Libertadores, com a melhor campanha da fase de grupos. E, por conta da Série A, o Roger foi demitido das atuações no Campeonato Brasileiro. Então, o time B foi se ajustando. Ele foi se ajustando naturalmente, chegou a empatar com o Bahia e tudo mais, mas não teve problema nenhum. Foi seguindo, foi seguindo o elenco de bons jogadores, já reunido há mais tempo, já com uma base do trabalho do próprio Roger, e ele conseguiu encontrar uma equipe que era competitiva jogando a Série A, com a sequência invicta, e um time principal, que se mesclou a essa equipe B no momento em que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil. E aí ele foi com o time principal, time titular, a zaga, inclusive, com o Gustavo Gomes, que era do time B, virou titular do time A, para ganhar o Campeonato Nacional. O Flamengo está no começo da temporada, o técnico tem a chance de começar a montagem de uma equipe, então você tem que montar primeiro o time titular, para as principais partidas. Que time é esse? É aquele time que jogou contra o Botafogo, mas então o Gabigol não joga, a Rascaeta não joga? Ficam de fora? Como é que vai ser isso aí? Eu acho que a principal missão de um técnico, diante de um grande elenco, é reunir a maior quantidade dos melhores jogadores nessa equipe, fazer com que eles consigam se acomodar. Aliás, a Rascaeta, que o Abel tinha dito depois do jogo com o Botafogo, se sente melhor pela esquerda, eu discordo, a Rascaeta, você vê o mapa dele de calor, de movimentação, ele aparece jogando na seleção do Uruguai, mais centralizado, e aparecendo o Cruzeiro mais pela esquerda, muito em função da presença de Thiago Neves, que fazia com que o Mano Menezes escalasse o Uruguai pelo flanco esquerdo. Ele agora pode mudar isso. Outro ponto que chama a atenção, é o entendimento de que com um volante só, como jogava no ano passado, quando foi líder do Campeonato Brasileiro, no 4-1, 4-1, apenas com um coelhar de volante, que o Flamengo vira time de índio, como disse o técnico rubro-negro. Não tem nada disso. Várias equipes no mundo jogam com um volante só. Manchester City, Real Madrid e outros. E são times vencedores, são times competitivos. Por quê? Porque os demais também trabalham, obviamente é óbvio, isso é primário no futebol de hoje, também trabalham na recuperação da posse de bola. Também jogam sem a bola. Não ficam esperando com a mão na cintura. Hoje, no primeiro tempo, nós vimos a Rascaeta, por exemplo, dando bote e recuperando a bola na intermediária defensiva do Flamengo. Ele pode fazer esse trabalho. O Diego pode fazer esse trabalho. Não significa que a prioridade desses atletas será o combate, a marcação, a retomada da posse de bola. Não, não é isso. Mas são jogadores que têm capacidade técnica para jogar com ela, mas que também podem dar a sua contribuição no jogo coletivo para recuperar a bola. Isso é fruto de quê? De treinamento de uma ideia de jogo. E a ideia de jogo do Flamengo ainda não está clara. Também não está claro qual será o time principal, o time titular, no momento que a Almoça resolver beber água. E esse momento será na Copa Libertadores. Não é no Campeonato Carioca, não é na semifinal de Taça Guanabara, essas coisas que virão por aí. É nos jogos da Libertadores. Porque o Flamengo, depois de papelões seguidos na competição, ele tem que fazer uma campanha minimamente convincente. Se classificar com autoridade. A chave permite isso. Que o Flamengo seja um dos dois times que se classifique com autoridade. Que se classifique de forma antecipada. Não basta fazer uma campanha e se classificar na bacia das almas. E para isso o time tem que ser trabalhado. Será que o time está sendo trabalhado pensando na Libertadores? Difícil de entender. Por conta dessa mescla com os jogadores, um time que seria o principal e os que não seria o principal, sendo que esse time B, ele conta como gente que, bem, obrigatoriamente deveria estar no A. são contratações importantes para os jogadores que podem fazer a diferença. Vejamos se nas próximas rodadas ou na semifinal da Taça Guanabara, se isso fica mais claro. Se o Abel, já tendo todas as ferramentas nas mãos, resolve escalar o 11 que ele considere o mais forte. Valeu, saudações! E aí E aí E aí Obrigado.